Vamos orar dia 17 de dezembro Filipinas, louve ao Senhor pelos missionários que seguiram o chamado de servir as tribos muçulmanas no sudeste da Filipinas. Ore para que Deus esteja sempre com eles e seus familiares, livrando-os do mal. Este é o pedido de oração do dia de hoje. Diariamente disponibilizamos para essa rádio informes e a campanha Vamos Orar. Esteja atento à programação para ficar bem informado. Podendo visitar www.orarpelaigrejaperseguida.blogspot.com www.orarpelaigrejaperseguida.com